Escola Municipal Palmeira da Serra. Se imagens valem mais do que palavras, é óbvio que o local estava completamente abandonado na gestão anterior. Um verdadeiro desrespeito com a população. Mas a Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de Fronten é incansável na busca por melhorias para sua população. Trabalhou a estrutura já existente e causou uma surpresa nos moradores ao transformar, descaso, no posto de saúde Palmeira da Serra, Vera Lúcia Nova e Serrazina. Consultórios equipados e organizados, instalações arejadas, equipamentos adequados para profissionais e pacientes. Saúde pública de qualidade é um direito de todos. Isso foi o que a gestão anterior nos deixou. Mas isso é o que os nossos munícipes merecem. Prefeitura Municipal de Engenheiro Paulo de Fronten. Amor pela cidade e respeito pelo povo.